O Bidingo quer transar, olhei, olhei, olhei Mas ela quer sentar, quer prazer a todo risco Então vem por dentro seu Bidingo favorito Mas ela quer sentar, quer prazer a todo risco Então vem por dentro seu Bidingo favorito Ai caralho, tem coisa de louco Vambora na rua com a cor ver mulher dos outros Ai caralho, tem coisa de louco Vambora na rua com a cor ver mulher dos outros DJ o Diabo, voa Ela tá carada, com raiva, ela tá com raiva, ela tá carada Ela fode com o velho do saco e putada, tô de lado Ela tá carada, ela vem com raiva, ela tá com raiva, ela tá carada Ela fode com o velho do saco e putada, tô de lado Marulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o Dilbrabo O Bidingo quer transar, olhei, olhei, olhei Mas ela quer sentar, quer prazer a todo risco Então vem por dentro seu Bidingo favorito Mas ela quer sentar, quer prazer a todo risco Então vem por dentro seu Bidingo favorito Ai caralho, que coisa de louco Vambora na rua com a cor ver mulher dos outros Ai caralho, que coisa de louco Vambora na rua com a cor ver mulher dos outros DJ o Diabo, voa Ela tá carada, com raiva, ela tá com raiva, ela tá carada Ela fode com o velho do saco e putada, tô de lado Ela tá carada, vem com raiva, ela tá carada Ela fode com o velho do saco e putada, tô de lado Marulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o Dilbrabo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma